Trazer um momento que eu já qualifico um antológico do BBB, que foi o papo que o Tiago teve com o Rodolfo depois de encerrado a votação e antes de anunciar a eliminação. Eu queria, inclusive, dar os parabéns ao meu amigo Tiago. O que você disse ontem foi, além de um papo que eu te conheço bem, um papo muito seu, né? Mas um papo inteligente e foi um papo só com o Rodolfo, né? Foi endereçado a toda a sociedade. É uma fala simples, né? Que ensinou muito, muito a muita gente. Tenho certeza nesse Brasil grandão aí. Vamos rever. Pois é, eu quero aproveitar agora já com esse bendito aí pelo nosso amigo Tiago. Quero já falar com o Rodolfo. Bom dia, Bastião. Bastião ou Rodolfo? Bom dia, Ana. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem-vindo, viu? Obrigado, Rodolfo. Obrigado. Como é que você se sentiu naquele momento ali? Até antes de saber quem era o eliminado e tudo. Aquela fala do Tiago, como é que repercutiu em você? Na verdade, Ana, não só naquele momento, mas a partir de quando eu realmente entendi que aquilo machucou, eu realmente entendi que aquilo causou dor, eu mudei minha opinião com relação ao comentário que eu fiz. eu já arrependi, eu sou o tipo da pessoa que detesta a sensação de poder causar dor em qualquer tipo de pessoa, você entendeu? Qualquer pessoa, qualquer raça, enfim, qualquer orientação sexual, detesto é essa possibilidade. E quando, no primeiro dia, quando eu me apresentei lá na casa, para os colegas participantes, eu falei na minha posição de apresentação que provavelmente eu cometeria alguns erros em alguns sentidos que estão em alta hoje em dia e que eu ainda não tenho conhecimento suficiente. E, infelizmente, isso realmente aconteceu, de fato aconteceu. Acredito plenamente que aconteceu para o bem de muitas outras pessoas. Eu fui a ponte de ensino para muitas outras pessoas que ainda são desinformadas. Fico feliz, de certa forma, por estar fazendo parte disso, triste, lógico, de ser eu. Me pareceu ali, Rodolfo, que você já esperava, quer dizer, estar saindo do paredão, quer dizer, o seu batimento cardíaco ali no momento, eu me lembro que eu estava assistindo, que era o mais normal, né? Estava ali numa normalidade 90, né? 93 e tal. Enquanto o do Gil estava no 130, né? Ele estava muito nervoso. Você já esperava isso naquele momento, sentado, e você botava a sua cabeça naquele momento naquela sala ali? Você achava... Esperava e achei justo, Ana, porque realmente é um assunto muito delicado. É um assunto que, como eu disse, ele veio à tona. Eu, infelizmente, estou no meio dele. Mas acho que, realmente, para o nosso país, para o mundo, talvez seria realmente injusto. Eu costumo ser muito sincero, e quando eu uso sinceridade, eu procuro não usar só para com os outros. Eu uso para mim também, você entendeu? Então, se tiver de pegar pesado, eu tenho que pegar comigo também, assumir meus erros, enfim, pedir desculpa para quem tem que pedir. E, como eu sempre fiz lá dentro da casa, desde o começo, quando as pessoas me abordaram, ó, isso está errado, ó, não gostei disso, enfim. E, mesmo assim, você foi para o Paredão quatro vezes, né? Na primeira semana do jogo e mais nas últimas três, né? Foi. E voltar das berlindas anteriores te deixou muito confiante, né? Vamos olhar um pedaço. Você estava se sentindo fortalecido ali naquele momento? Porque você tem ido quatro vezes, voltado, quer dizer, dá uma sensação de que... Como é que você enxergou esses votos, né? Desses paredões e daqueles que você voltou, que você participou? Ô, Ana, o primeiro Paredão, ele talvez não é um termômetro muito... É verdade. De confiança. É verdade. Porque ele está muito no começo do programa. É verdade. E como naquele Paredão eu fui com duas pessoas que ainda não eram conhecidas, pelo menos o tanto que eu era, talvez eu tivesse um pouco de vantagem sobre elas. Eu não considerei aquela primeira volta lá como me dar confiança no quesito, nossa, eu estou bem. Mas os outros dois que eu voltei, sim, me deu um pouco de confiança até pelas pessoas que eu enfrentei no Paredão e saíram, que foram a Carla e a Sara. São mulheres, são mulheres bacanas, são mulheres... A Carla conhecida. A Carla também conhecida. Bastante. Muito conhecida. Sim, me deu uma certa confiança. Falei, cara, eu acho que eu estou no rumo certo. Agora, eu quero voltar... Desculpe a insistência, mas eu acho que esse assunto merece um pouco mais de análise. Eu acho que é o momento que a gente tem, inclusive na televisão brasileira, né? E eu entendo a sua posição perfeitamente, tudo que você falou ontem, do que você está me dizendo agora. Mas eu vou voltar àquela imagem da menção que você fez em relação ao cabelo do João, só para a gente retomar um bocadinho esse assunto. Na hora, na verdade, a brincadeira, você não percebeu, né? E nem o João, pelo jeito, naquele momento, ele chegou a falar isso depois, ele conseguiu externar, né? Porque ele sentiu o golpe, mas o João é mais quietão, você conhece ele melhor do que eu, né? É mais introspectivo ali. A própria reação que ele teve ali, revendo agora de novo, né? Eu tive a oportunidade de rever mais cedo, aliás, ontem. E revendo agora de novo, a própria reação dele não foi de... Ele não chateou na hora, né? Aquilo pegou num ponto dele, ele não conseguiu reagir de forma que eu percebesse que tivesse incomodada a... A Camila, né? A Camila. Para falar com ela, acho que você viu também essa imagem, você já viu? Eu vi. Ele conversando com ela e dizendo, enfim, o quanto ele estava e que ele não conseguiu. Você sentiu que aquele recado ali era para você naquele momento? Zero, Ana Maria. Zero, 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 zero. Jura, Rodolfo. Juro. Por quê? Até eu tive já comentários de pessoas que assistiram a minha reação de rosto e entenderam a minha... A minha inocência, não. A minha... O passar despercebido, sabe? Aquilo. Eu estava curtindo demais da Conta o Show. Continuei curtindo, não mudei nada, sabe? Não percebia em direto. Zero. E infelizmente... Então, o que eu queria entender, na verdade, é assim, antes desse evento, na sua vida, do BBB, né? Em geral, é você nunca tinha ouvido falar em racismo. Quer dizer, na sua... Eu entendo que você já falou várias vezes que você é chucro, que você veio... Eu tenho muitos amigos em Goiás, Goiânia, Mato Grosso. Enfim, eu sou do interior também, né? E sei como o povo do interior é simples, né? Venho de lá. E aí... Mas, hoje em dia, né? A gente tem um negócio aqui, né? Que permite que a gente passeie pelo mundo, né? E passeie pelas coisas importantes que dizem respeito ao ser humano, que dizem respeito ao respeito ao outro, né? Sim. Então, eu não entendo ainda, né? Como você me dizendo que é chucro, né? Porque o pessoal de Goiás, né? Não é todo mundo em Goiás, assim, né? Por mais que... Não. Tem muita gente bem informada, mesmo nascendo na fazenda, mesmo trabalhando no campo, né? Hoje o campo está com tecnologia. Quer dizer, o mundo mudou, né? Faz algum tempo, já faz muito tempo. Então, eu queria entender como é que você foi blindado dessas informações ao longo da sua vida, né? Você é um rapaz que canta, faz sucesso. Você já tinha um milhão e meio de seguidores, né? No seu Instagram. Agora está aí com cinco milhões e tanto. Mas, enfim, você já tinha a sua arte, né? Colocada em campo. E você simplesmente passou batido em cima desse problema mundial, né? E no Brasil, esse problema está sendo comentado em todos os... Enfim, qualquer lugar, né? Você... Enfim, a terminologia que você trata isso. Tudo isso a gente veio aprendendo nos últimos anos para respeitar exatamente o outro, né? Sim. Ô, Ana, eu destaco dois pontos. Primeiro, falha minha mesmo de nunca ter aprofundado no assunto. Aprofundado em coisas ou palavras ou atitudes que pudessem magoar. Vários assuntos polêmicos, inclusive. E outra coisa que tem uma somatória significativa, talvez, é que a minha família, por parte de pai, também é negra. Só que a leveza que eles sempre levaram, a cor da pele e o cabelo, foi diferente lá em casa. Mas, felizmente, o meu pai nunca se sentiu incomodado, por exemplo, com ataque ou com algum preconceito e etc. Mas ele deve ter sofrido ao longo da vida. Eu vi as fotos do seu pai jovem ali, quando ele assumia ainda o cabelo encaracolado, que eu acho lindo, particularmente, né? Eu falei para o João... Parece o Simonal, inclusive. Eu falei para o João, no comecinho do jogo, Ana, quando eu vi o João, uma das primeiras coisas que eu falei para ele foi... Falei, cara, massa demais seu estilo. Meu pai é muito parecido com você, tom de pele e o cabelo. E quando meu pai era jovem, ele usava o cabelo desse jeito também. Então, eu falei para ele que eu achava massa. E no decorrer do programa, tanto para ele diretamente, quanto para outras pessoas diretamente, eu sempre elogiei muito o estilo, o talento que ele tem para um monte de coisas. O João era um cara, por exemplo, lá na casa, que eu sempre procurava, porque ele era o cara, ele é o cara lá dentro da casa que mais faz vídeos e fotos bacanas, tanto dele quanto dos outros. Então, toda vez que eu pegava o celular, João, vem cá, tira umas fotos minhas aqui. Eu sei. Então, assim, eu sou fã dele demais da conta, sabe, Ana? A gente sabe disso. A gente sabe disso. Eu só estou querendo entender como é que você, principalmente vindo de uma família, né? Que você mesmo disse que tinha as catenhas características, né? Do João, da pretitude, né? Você não tenha percebido que as pessoas no mundo de hoje, né? E tem uma luta aí de longos e longos anos, desde Martin Luther King, muito antes. Tem histórias, 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 né? Para direitos iguais, né? De tratamento, de respeito, de salário, de direito à educação. Enfim, tem aí uma série de veios de comunicação que falam a respeito disso, independente do seu pai e a sua família nunca ter externado para você isso. Mas, sem dúvida nenhuma, devem ter tido alguma discriminação ao longo da vida, né? E você não ter ouvido falar disso dentro da sua casa. Mas no mundo está aí sendo falado isso. Quando você atinge um menino tão bom, né? Como você mesmo disse, que você admira e tudo, como é o João, você não ter percebido, né? Desde o começo do jogo, inclusive, onde tinham lá pessoas pretas, né? E que estavam concorrendo. Quer dizer, tinha ali um grupo de pessoas, que agora está restrito a duas pessoas, mas que tinha um grupo de pessoas que esse assunto, inclusive, foi levantado, né? Durante o próprio BBB. Sim. Ana, novamente eu digo, falha minha mesmo, sabe? De não pesquisar. Inclusive, assim, é uma obrigação de todo mundo, é uma obrigação minha. Eu pretendo aprofundar para adquirir mais conhecimento, sabe? De forma rápida. Eu acredito que, sim, o Brasil e o mundo precisam aprofundar de forma mais rápida com relação a coisas que magoam, a coisas que machucam. Mas é respeitar a diversidade, seja ela qual for, né? Seja ela da cor, seja ela do cabelo, seja ela da escolha sexual, seja ela da vida, né? As pessoas, é uma questão da gente interiorizar isso dentro da gente. Inclusive, inclusive, eu já fui ensinado, por exemplo, lá dentro do programa, que não é escolha sexual e que é desde que nasce, a pessoa não escolhe isso. Então, assim, o programa, ele me ensinou muita coisa, sabe? Eu acredito que eu tive uma oportunidade de evolução. Fez uma faculdade no BBB. E voltei. Nossa, você está doido. Pois é, e lá dentro, inclusive, da casa, quem não sabia do seu comentário do cabelo, né? A respeito, lá na hora do jogo da discórdia, né? Quando o João desabou ali na frente de todo mundo, né? Teve muita gente que se espantou ali, né? Para quem não viu, dá uma olhada. Inclusive... Pois é, aí, nesse momento aí do jogo da discórdia, você realmente não processou, né? O que estava acontecendo. E aí, foi pego ali, na sua postura diante da vida, você foi pego de surpresa, né? Totalmente. Me pareceu que você ficou surpreso, né? Totalmente. Mas aí, ainda ontem, né? A gente viu antes de término e tal, depois da conversa do Tiago, depois a respeito do cabelo do João e tal, já no intervalo do programa, né? Eu vi que vocês se abraçaram, né? Parece... Essa saída do jogo, né? E que a gente vai falar delas ainda. Você é um bom rapaz, né? Esse aqui é o... É um rapaz que a gente... Quando olha, vê cantar, vê a sua criação, enfim... A gente olha, vê que você não tem maldade no coração, né? Assim, de querer espesenhar, como algumas pessoas que a gente já viu que fizeram isso ao longo dos BBBs, não especificamente nesse, né? Mas você se sentiu mais acolhido ali naquele momento e deu acolhimento do fundo do seu coração pra cá e pro João? Ô, Ana, eu confesso pra você que, assim, não foi suficiente, sabe? Eu realmente fiquei... Principalmente agora, depois de tudo, revendo as cenas. E naquele momento que eu fui pego de surpresa, ainda tentei justificar, sabe? Eu realmente deveria ter pedido só desculpa pra ele porque eu não sei mensurar a dor que eu possa ter causado por conta de um comentário idiota. Então, assim... É... Eu... Realmente sei, hoje, revendo de novo a cena que talvez um simples pedido de desculpa não supra a dor que ele possa ter sentido. Mas sim, foi de coração. Certas raças ou crenças ou até religião. Então, assim, eu não gosto nem de ver e nem de causar. Infelizmente, eu caí nisso, eu causei isso, assumo, assumi. Mas, assim, eu... E aprendeu? Eu... Com certeza, Ana. Eu quero fazer mais, sabe? Por essa causa. Eu quero estudar mais. Eu quero... Eu quero poder contribuir também pra essa causa. É olhar mais. A sua contribuição principal, eu acho, é que você tá dando agora, né? E contribuir com o seu coração, olhando as pessoas como elas são e respeitando. Eu vou fazer um intervalinho comercial, porque a gente ainda tem assunto por aqui. Eu volto já. Toma o seu café da manhã aí, moleque. Vai lá. Pois é, acho que depois disso aí, você não viu uma outra cena. É que o Fiuk ficou tão incomodado com essa brincadeira, que ele foi contar pro Gil. Você não chegou a ver, né? E a gente nunca sabe como é que algo que a gente faz, como você mesmo disse hoje, ou diz, né? Afeta realmente o outro. Olha essa história agora, do ponto de vista do Fiuk. Rodolfo. Rodolfo. Você conseguiu, de repente, depois que vocês chegaram a conversar, esse assunto ainda rendeu lá na casa um pouco. Mas você conseguiu entender, desde aquele primeiro desfile, que houve uma brincadeira logo lá no comecinho do BBB, né? Onde alguns meninos se vestiram banqueados. Eu também me vesti assim. Pois é, eu sei disso. Então, então, você entendeu, mas houveram alguns comentários ali depois daquele desfile também, né? Que acabou magoando outras pessoas. Mas ele é um cara livre pra se vestir como gosta, né? Sim. Você conseguiu entender isso depois dessa... Eu consegui porque foi a primeira vez que eu me deparei com essa situação também, né, Ana? Eu nunca tinha visto isso na rua, enfim. E realmente, aliás, principalmente lá em Goiânia. São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, são cidades que têm uma maior facilidade de você encontrar isso. Olha, mas hoje em dia você vê por aí grandes cantores, inclusive com saia, se apresentando. Cantores mesmo da sua área, né? Tem pessoas que vão em programas de televisão, quer dizer, televisão não tem só no Rio e São Paulo, né? A televisão tem, você trabalha na área de shows, inclusive, né? Você deve conhecer pessoas que se vestem, põem um turbante, fazem, quer dizer, né? E tem gente, tem inclusive caras que vão com uma saia mesmo, como se fosse uma blusa e um saião, né? Fazendo um estilo, né? Você nunca tinha visto? Não, pessoalmente não. Não? Foi uma novidade pra mim. E, novamente, comentário desnecessário eu fiz. E você sentiu a repercussão disso? Você acha que influenciou, né, nessa última votação, quando, de repente, você tinha os outros dois adversários e um deles era o Gil? Quer dizer, tem... Com certeza. Não é? Você acha que também alguns votos... Somou. Vieram por conta disso, né? Com certeza somou. E como é que você olha isso hoje, quando você falou, inclusive, que aprendeu lá a respeito disso? Ana, como eu te disse, eu aprendi muita coisa lá. Eu aprendi muita coisa que eu não precisei passar por dor. Aprendi essa do vestido que eu precisei passar por dor. Não é só o vestido, né, Rodolfo? Sim. É o que eu tô falando. Eu aprendi outras que eu não precisei passar por dor. Eu aprendi muita coisa lá dentro. Antes de eu cometer algo, ou comentar, ou fazer alguma piada sem graça, enfim. Aprendi muita coisa. O BBB foi realmente uma faculdade pra mim. Eu já... Como a gente tava conversando no comecinho do programa, Eu, de fato, tinha certeza que eu era um dos... Uma das pessoas com menos conhecimento lá dentro. É... Não imaginava... A diversidade de pessoas que existem na vida, que são diferentes de você e pensam diferente de você. Você não imaginava isso? É... Talvez, talvez, talvez me pegou de surpresa vários detalhes. Mas aprendeu que tem que respeitar todas elas, né? Demais. Demais. Falando em meninas agora, eu quero falar um pouco da Sara. Você também se envolveu com a baita treta com a Sara, né? Que começou quando você... Foi, não? É, tá aí um assunto que eu acertei, né? Pelo menos um até agora. Nossa Senhora. Pois é, olha, a Sara ficou tão decepcionada com você e o Caio, Que ela não esperou nem terminar o programa ao vivo e já discutiu com vocês ali mesmo no sofá, né? Antes dos trabalhos terminarem, vamos dizer assim, né? Sim. E aí, você esperava essa reação da Sara? Eu esperava que ela fosse ficar surpresa, chateada, mas talvez nem tanto. Porque com o Arthur, eu virei para o Arthur e falei assim, Arthur, eu vou lá na porta do quarto do líder, Porque eu não podia entrar mais, porque como eu estava de monstro, eu estava na xepa. E só os vips entram no quarto. Falei, eu vou lá na porta, porque eu preciso tentar me salvar do paredão. Eu já sabia que vinha bomba para o meu rumo, já vinha bala para o meu rumo. Mas se você estivesse no lugar dela, que você teria reagido da mesma forma, o que você teria pensado? Ô, Ana, eu teria feito diferente. É. No entanto que tudo lá no programa meu foram as claras. Por exemplo, voto da Juliette. Eu não escondi para a Juliette que eu votei nela. Eu não tentei mafiar essa informação para manter uma amizade. Eu não me sentiria bem, eu não colocaria minha cabeça no travesseiro e dormiria bem, olhando dentro do olho dela e não falando que eu teria votado nela. Muito menos caso ela me abordasse e me perguntasse. Ela me abordou, perguntou, eu falei, Ju, não teve como eu correr. Eu tive que votar em você porque eu sabia de outros votos em você, de pessoas que tiveram treta em você e não arredariam o pé com relação ao voto em você. Como é que eu vou dar um voto isolado nessa altura do campeonato, sendo que eu preciso me salvar do paredão? Ou pelo menos tentar? Então, assim, eu agi dessa forma. Por exemplo, com a Juliette, eu não escondi nela, eu não mafiei essa informação dela, entendeu? Eu vou te mostrar já já, depois do intervalo. A Sarah já saiu, né? Então ela esteve aqui, tomou o café da manhã comigo. E aí, obviamente, você foi um dos tópicos do nosso assunto aqui no café da manhã. Então eu vou te mostrar já já o que ela falou a respeito disso, tá? Volto já. Tá. Ando aqui com o café nosso, com o Rodolfo. Olha só o que a Sarah falou sobre você e o Caio quando esteve aqui na semana passada. Quer ver, Rodolfo? O Rodolfo já tinha algumas coisas... Durante o jogo, eu sinto, sabe, assim, eu estava mais feliz ainda. E eu via que, tipo, o Gil também estava começando a se dar bem com ele. Para mim, estava assim, nas nuvens. Estava vendo todo mundo que eu gostava, juntinho, próximo. Estava achando que era, assim, já maravilhoso aquele momento. Mas o voto dele até que eu... Não naquele momento, não naquele momento, porque tinha muita gente. Mas eu imaginava que num mais pra frente ele pudesse votar em mim, porque eu sei que ele era muito mais jogador do que coração, amizade e tudo mais. Até, inclusive, sobre o próprio Caio, ele já fez comentários lá dentro que eu não concordava. Mas o Caio, para mim, foi um negócio que, assim, senhor... Tanto que na hora, dá para ver minha cara, na hora eu até virei, porque eu falei assim, gente, o Caio... Porque tinha como ainda os outros votos irem para a Pocah. Tipo, mesmo que fosse para defender o Rodolfo, ele não precisava ter ido. Então, ai, enfim, é muito louco para mim. Ainda estou digerindo isso tudo ainda. Você viu que ela saiu bem atrapalhada também, com todas as coisas. E aí eu quero emendar, enfim, não é nem questão de voto. É assim, que você é um rapaz que, além de bonito, né, e você sabe disso, não sou eu que estou lhe dizendo. Obrigado. Mas você foi muito, muito querido ali pelas meninas quando vocês chegaram, né, logo no primeiro dia, na primeira semana e tal. E algumas delas, inclusive, né, inclusive a Sarah, a Juliette, né, fizeram algumas brincadeiras com você, né, como falando... Você, inclusive, brincava, via nas fotos falando como ela era bonita. E que se eu tivesse encontrado com ela lá fora, sem dúvida você ia pedir para dançar, para ser mais simpática aqui. Ia ter uma relação boa, né. Mas, no fim, não aconteceu nada, nem Juliette, nem Sarah. Quer dizer, o que é? Foi uma decisão sua, de repente, fazer um par, né, com o Caio? Como é que foi essa história? Foi um par sem beijo na boca, né. É, mas muitos carinhos, né. Muitos carinhos. O Caio, desde o primeiro dia do programa, a gente se deu muito bem. Ana, com relação a isso, eu... Você tem uma namorada aqui fora? Demais. Você tem uma namorada aqui fora? Demais? Quantas? Não, não tem, não tem. Não, não, eu entendi que você perguntou se eu quero uma namorada. Não, também isso. Mas, enfim, você não entrou tendo uma namorada no jogo, foi isso? Não, não entrei zero. Eu não... Eu não tenho rabo preso aqui fora. Não entrei zero rabo preso. E com relação a relacionamento, eu entrei com a ideia de, se eu entrar lá e eu apaixonar, de fato, eu apaixonar por alguma pessoa, eu vou me relacionar. E aí eu vou me relacionar de cabeça. Agora, ficar por ficar, ou brincar com o sentimento de alguma mulher, eu não estava afim e não ia fazer isso, de forma nenhuma. Quer dizer, ninguém ali bateu no seu coração. Não, não deu aquela pancadona, não. Não, não deu aquela pancadona.